Lucas Barça vai marcar a marquinha. Na Iérai ortk by meja, już dziennie jest na to, zawsze oczywiście zaparzone. Jest terenki, jest tworzone Lukaża. Warszawa z nas zarabia, czasy modernia. Napisam cały czas, niesamowite, proszę do 알bują, podczas naszego turnieju. Gruztwozności będzie dzisiaj z nami, będziemy dekodować tych grani, którzy popięci się z nami podczas wygrocznej edycji turnieju w Winter Cup. A seconda edição, formem grande sponsor, que é a primeira linha em 3D. Vocês têm de bater nhanhão, não são poderoso? Ninguém joga na格a com seus amigos, então a nova nova, que é a primeira linha em 3D. Muito obrigado a segunda屋 sponso. Bada menos um dos sponso. Isso tudo aqui nãoizenso. Não olhava como é o resultado. Hoje o concurso para os pais, jázébou na tybuny, são os outros patos. Os patos são os outros. São 12 milionais, ou talvez, ou talvez, ou talvez, ou talvez, ou talvez, ou talvez, que tata, talvez, que está aqui, mas não tem a atenção. Ou talvez, talvez, ou talvez, talvez, Zobaczymy, gdzieś tam Markovia, no, tam duża grupa kipiców Markovic i że przejęła sektor gospodarzy, teraz jeżeli idzie wygodniejszcie gospodarzy, Markovia teraz... OK. Mamy wszystko jasne, czekamy na większość organização na spotkaniu, pamiętajmy, że razem z nami też koordynacja. Najwyższa, neryfra, wykładki, radok.pl, wczoraj pokaz tutaj, jaka różnica jest. Pierwszy gol, pierwszy gol, Nizaj i Andrzej. Minus brak. Ale nie chciał zagrać, ale nie zdążył. Northwesternicji Jacek, Terwins, kompresja Wyska wiesza od drugiej przy Drukasz, a teraz z dystansu. Zobaczmy jak cypieszyły Drukasz, ładnie, teraz będzie okazja. Não há dole, é maravilhoso, Markovic. Eu gostaria de fazer uma ótima foto na Facebook, no perfil do Urquinter Cup. Eu gostei também, eu também vi o senhor Markovic na foto. Outro de trânsito, em torno de trânsito, em torno de trânsito, em torno de trânsito, em torno de trânsito. Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E aí, agora, o Drúcaz. E aí, agora, o Drúcaz. E aí, agora também o VitaSport.pl. O que é o Drúcaz? A to marca, que são aqui, a Anglava. E aí, agora aqui! Não, 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 não! A na próxima nova operação, agora, espoko, o Drão Kars, Marko Web. Oko 11h30, o concurso. Pan, oito, quem é o concurso? Por favor, rengatou-lhe. É 1, 2 e 3, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe-me, o seu tempo, os dois pais não se lembram de tudo. Nós temos um grandeza. Gostaria! Não se lembram de tudo. Não se lembram de tudo. Não se lembram de tudo. A gente tem um grande apoio, a gente tem um grande abraço. Não, não se lembram de tudo. É o nosso tempo. O dia do dia, o dia é um aluno, Esse tempo ali ainda foi, foi o segundo tempo. Exit! Realmente dois jogadores jogarem na rua. Eles jogaram regularmente. Mas na quadra. Eu tуляo-se apenas para o dia depois do fim do dia. Ficou aqui até o dia, Estadinha, estou preparando para todos os agricultores, que já conheciam a gente. Diversos aqui, aqui os nossos companheiros de Ukraina, eles vão fazer uma falha. Fala, Markovia. Vai fazer uma falha, ok? Eles vão fazer uma falha aqui. Vamos fazer uma falha aqui. Podemos��ermos aqui. Casa do Zuchowa. Fala. Criança! O Rio. Foi uma fala. Muito bonito. E agora assim. Agora, vai para o violão. Não posso para ir embora. Ela morbida. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O que ele está fazendo? 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 O que ele está fazendo?